Oi pessoal, meu nome é Augusto Diniz, editor da revista O Empreiteiro. A gente está sempre aqui discutindo projetos, obras, inovação e tecnologia na área de engenharia, infraestrutura e construção. Nessa linha, a gente vai conversar sobre o Non-Crack Solution, que unifica duas tecnologias para oferecer ao segmento de construção, é uma aplicação de concreto em massa. Participam dessa conversa, os três envolvidos nesse projeto. O Júlio Nesi, que é gerente de obra da 2A Engenharia, uma empresa com várias técnicas de atuação, com sede lá em Natal, no Nordeste, que construiu um portfólio grande de obras na área de parque eólico, energia eólica. Depois tem o Daniel Aleixo, que é vice-presidente da América Latina, da NitroCrete, que fornece aplicação de nitrogênio líquido automatizado para controle de temperatura e traços de concreto. Um dos temas aqui fortes nossos, aqui na revista O Empreiteiro. E, por fim, o Mário Gilge, que é gerente de projetos de assessoria técnica da Cimento Apodi, uma produtora de cimento, forte atuação lá no Norte e Nordeste, conhecida, bem conhecida lá no Norte e Nordeste do país. Vamos começar, então, a conversa com o Júlio Nesi, abrir aí o nosso papo. Júlio, o que quer dizer aí essa solução, não, o Crack Solutions? Explica para a gente, se vocês já estão aplicando, né? Obrigado, Júlio. Tudo bem, Augusto. É um prazer estar aqui com você, tá certo? Estou aqui com a turma aí, com o Mário, com o Aleixo. Bem, a ideia da gente utilizar o nitrogênio em concreto-massa, isso já vem aí há uns quase 10 anos, tá? O concreto-massa que a gente utiliza, a gente tem muito problema para que se atinja a temperatura de lançamento, para que seja necessário, para que a gente combata as retações, tá certo? A fissuração desse concreto, dessa peça, no futuro, tá? Então, a partir desse ano, nós efetivamos isso, tá? Com o aumento desse FCK, que a gente utiliza nas fundações hoje, e também o aumento desse volume dessas peças, tá certo? Então, chegou num ponto que o gelo já não funciona, ou não funciona a contento, tá? Então, o nitrogênio está entrando com força, tá? Para a gente, nós, que nós atinjamos as temperaturas de lançamento para o FCK desejar, tá certo? E com isso, evitar os problemas de fissuração dessa peça no futuro. Como é que é essa composição desse material? Bom, primeiro, agradecer a oportunidade. Eu acho que o nitrogênio é um líquido de temperatura, estamos falando aí da hora de menos 200 graus Celsius. Então, é um líquido instável. Vamos dizer assim, o estado natural dele é o estado gasoso. E a NitroCrete é uma empresa americana que desenvolveu aí uma forma de a gente aplicar esse nitrogênio, refrigerando o agregado durante o transporte, e trazendo aí, como o Júlio bem mencionou, um benefício para você poder atingir temperaturas mais baixas e também trazendo um benefício adicional com relação aí à otimização do processo, porque o gelo, além dele ter essa limitação técnica, ele também demanda muitas pessoas envolvidas para fazer o carregamento do gelo. É um processo, digamos assim, Júlio, se eu falar alguma coisa, você me corrija aqui, que é até um pouco arcaico, né, porque assim, é feito de forma muito manual. E o sistema da NitroCrete, ele vem de uma forma, automatizar esse sistema e promover aí alguns benefícios que vão além da parte técnica, mas também da parte operacional, em termos de produtividade, em termos de ganho aí no processo da concretagem, do concreto massa. Obrigado pela oportunidade, a gente está super satisfeito de estar aqui hoje e estar divulgando para o mercado o que a Cimenta Podia, a NitroCrete, a 2A, tem trabalhado em conjunto aí para oferecer de tecnologia e soluções, né, isso é importante. A Podia, ela vem trabalhando muito essa questão das soluções, isso é muito importante para a gente como empresa, como princípio nosso, né, é um dos nossos valores, né, tecnologia e inovação. E atuando nesse segmento de energia, principalmente na confecção de bases para torres eólicas, que utilizam o concreto massa que o Júlio comentou, né, a gente já tem parceria de longo tempo com a 2A e com algumas outras empresas do mercado também, mas com a 2A em um nível um pouco mais avançado de relacionamento, principalmente de inovação, como vocês estão vendo agora. Aí a Podia começou a pensar o que ela poderia fazer para ajudar nas soluções desses problemas que vinham ocorrendo sistematicamente em algumas obras, fissuração e alguns outros problemas como patologias que podem ocorrer posteriormente, né, e aí a gente começou a trabalhar o nosso cimento, né, adaptar o nosso cimento CP340RS de baixo calor de hidratação para essa aplicação especificamente. E assim a gente conseguiu entregar para eles uma primeira solução, né, que era uma concretagem com baixa temperatura, não atingindo ou não ultrapassando aquelas temperaturas especificadas de projetos para prevenir as patologias, né. Trabalhamos o nosso conjunto de fábrica, né, nossos equipamentos para que isso acontecesse, trabalhamos nossas equipes e conseguimos chegar num cimento onde a gente consegue fazer um mix design desse concreto, atingindo as especificações necessárias, né, para as obras. Junto com isso, veio a oportunidade quando o Daniel trouxe a NitroCritic para o Brasil, e o Daniel eu já conheço, é meu amigo de longos anos aí, então a gente se falou sobre as oportunidades, a gente sempre conversa sobre as oportunidades, e a gente enxergou um nicho fantástico de mercado, né, que a gente vai contribuir, obviamente, para a segurança, para a qualidade, para o desenvolvimento tecnológico desse segmento, e resolvemos nos juntar nesse momento para oferecer uma solução conjunta, onde você agrega um cimento feito especificamente para essas aplicações de grande volume de concreto, junto com a tecnologia mais inovadora em resfriamento que a gente conhece hoje, né, ganhadora de vários prêmios. E aí criou-se essa marca, que é a No Crack Solution, né, focada em concreto-massa, que é a unificação dessas duas tecnologias específicas, um cimento de baixíssimo calor de hidratação e um resfriamento de alta tecnologia e baixo custo, importante dizer isso, né. Então a gente não vai entregar para o nosso construtor, para o nosso cliente, para a 2A, né, somente a tecnologia, a gente vai entregar custo, a gente vai entregar benefícios de meio ambiente, a gente vai entregar garantia, aquela confiabilidade que eles vão ter para vender para o cliente deles final, que são as companhias energéticas, vai ter um produto durável e com custo viável. Legal. Júlio, Júlio da 2A, Júlio, essa... Como é que era isso? Que se falasse um histórico desse processo, né? Você já está há muito tempo aí trabalhando com energia eólica, né, desde que começou esse mercado a ter um aquecimento forte, né? Como é que... Contasse um pouco a evolução e o que isso está representando aí. São Zio, particularmente, a 2A já vem antes, tá? Quando nós iniciamos tudo isso em 2011, as peças, as peças de concreto, elas tinham volumes menores. Imagina que naquela época a gente utilizava peças e eu já cheguei a usar peças além de 280 metros, certo? Então, nesse nosso mundo eólico, essa é uma peça de muito pequena envergadura. Só para você ter ideia, hoje, na obra, as nossas peças têm 700 metros. Então, a gente está falando aí de duas vezes e meia esse volume de entrega. Mas, por fato, essas peças menores, eu tinha um FCK ali mais baixo, 25, 30 mega, que ainda é praticado hoje, certo? Hoje, nós temos o FCK que eu utilizo hoje, 45, 50, 55 metros, certo? Então, são concretos especiais. Concretos, digamos assim, nervosos, que precisam ser domados. Naquela época, peças menores, 280, 300, e só o longo de os anos foi aumentando esse volume, 350, 400, 500, isso foi aumentando. O FCK ainda permaneceu ali nos 30, certo? Então, a gente conseguiu domar essa questão da temperatura ainda com gelo. Mas, a partir do momento que você tem a evolução para o aumento de volume associado ao aumento do FCK, é um concreto especial, bem nervoso. para domá-lo cimento com baixo plane e temperatura rigorosamente diminuída com o uso do nitrogênio, está certo? O que é que causou isso? É a evolução tecnológica dos aerogeradores. Então, se eu tenho uma máquina que está ali a 100, 120, 140, 160 metros de altura, e cada ano que passa ou cada geração que passa, você vai aumentando essa capacidade, você aumenta aquele peso lá em cima para sustentar todo esse desaforo causado pelo aerogerador lá em cima é a sua fundação. Eu tenho conversado com pessoas que prospectam para que daqui a 10 anos essas fundações estejam em torno na ordem de 1.500 a 2.000 metros cúbicos. Então, Augusto, olha para onde a gente está indo. Então, é fundamental o uso do cinto um blame baixo como a gente usa o apodi e o uso do nitrogênio. Mário, esse traço aí, como é que foi de ter ouvido por vocês? Como é que isso... É porque essa tecnologia ela já, de certa forma, já vinha ocupando algum espaço o uso do nitrogênio com o cimento, elementos para poder fazer uma solução melhor de concreto. Mas eu queria dizer com vocês internamente como é que isso foi feito. Veja bem, são duas coisas. Uma coisa é o que a gente desenvolveu que foi o cimento específico já com baixo calor de hidratação para ele por si só ajudar em parte dos problemas que a gente teria com o crescimento dessas bases que o Júlio falou. e aí a gente associou obviamente uma outra tecnologia para complementar, para fechar o ciclo que é a nitrocrite. A questão do cimento, o que acontece? Hoje a Apodi tem a fábrica mais moderna do hemisfério sul praticamente. Nas Américas a gente tem tecnologias que não existem em outras fábricas de cimento e com isso a gente conseguiu modificar a nossa matéria-prima que é o clinker e fazer um clinker mais reativo de alta resistência e isso nos possibilitou aumentar o teor de adições. O que são as adições? O cimento é formado por clinker e algumas adições cimentícias que contribuem para as resistências. Nesse caso do cimento que a gente usa nessa aplicação que é o CP340 RS de baixo calor a adição que é utilizada para fabricar esse cimento é a escória de alto forno. Essa escória de alto forno além dela contribuir para as resistências e abaixar o calor liberado na hidratação do cimento que é o principal problema dessas obras de concreto massa ela ainda é sustentável. por quê? Porque eu substituo o clinker que é aquele produto que na sua fabricação gera gases de efeito estufa como o CO2 então isso é extremamente benéfico para o meio ambiente com o clinker reativo do jeito que a gente conseguiu fabricar eu consigo aumentar a minha substituição com escória de alto forno então eu tenho um cimento com alto teor de escória de alto forno que é extremamente resistente um baixo calor de hidratação e ainda contribuir para a questão da sustentabilidade bom a gente conseguiu fazer isso por causa dos nossos conjuntos de equipamentos que são conjuntos pensados especificamente para ter cimentos de alta performance isso nos permitiu modificar fazer um cimento obviamente com com um custo maior custa mais para nós fabricarmos isso não tenha dúvida mas a gente resolveu um problema sério com o crescimento dessas bases os aerogeradores estão ficando mais potentes né Júlio crescendo a potência de geração de energia com isso os tamanhos das torres tem que ser outros tem que ser maiores para conseguir que a pá não atinja uma altura crítica perigosa e aí com isso as fundações tem que ser também maiores então esse é o grande motivo pelo qual as fundações estão crescendo de 280 250 para 750 que nós temos hoje eu acho que no Brasil acho que é uma das maiores né Júlio e a temperatura gerada pela hidratação do cimento que é uma reação exotérmica ela é exponencialmente proporcional ao volume de concreto então quanto mais volume muito mais temperatura eu tenho então crescemos as bases eu preciso ter uma saída para isso porque senão eu posso ter dois problemas críticos o primeiro deles que o Júlio falou que são as retrações eu tenho mais calor eu tenho perda de água no sistema quando eu perco água meu sistema retrai porque ele ainda não está enrijecido ele ainda está em estado fresco a gente chama de retração plástica isso gera uma cadeia de fissuras que é muito prejudicial ao sistema ao concreto e uma outra coisa importante quando a temperatura do concreto passa 75 graus o potencial de geração de uma patologia que a gente chama de DEF que é formação de etringita tardia cresce muito é muito grande então acima de 75 algumas literaturas dizem 70 graus outras 75 outras 65 então as nossas temperaturas elas são são feitas aqui em projeto para não atingir 65 graus celsius com essas bases desse tamanho está muito difícil de se conseguir e aí a gente começou a trabalhar a pensar o que a gente poderia oferecer em conjunto para o mercado para que a gente garanta esses requisitos de projeto que são necessários para a evolução dos aerogeradores que está ocorrendo nesse momento dá para substituir o nitrogênio colocar o nitrogênio no lugar do gelo mas qualquer obra de infraestrutura como é que você avalia isso o nitrogênio sempre foi um desafio muito grande para a construção civil por causa do custo para você resfriar um caminhão de concreto antigamente gastava-se muito porque pegava-se uma agulha e colocava-se dentro do caminhão de concreto então você está fazendo um resfriamento de uma massa que já está liberando calor de fora para dentro muito difícil o que a NitroCrete trouxe hoje que nos favoreceu isso e vai viabilizar muito o mercado o mercado americano eles já explodiram as principais concreteiras e as grandes obras de infraestrutura já estão utilizando a tecnologia deles eles resfriam os agregados que vão entrar no concreto antes deles entrarem na mistura então você tem 70% do seu material antes de ser misturado antes de começar a liberar calor já resfriado isso ajuda muito mais na estabilidade ajuda na reologia ou seja nas propriedades do concreto no estado fresco e vai me permitir ter um tempo de aplicação desse concreto muito maior também então esse é o grande diferencial que a NitroCrete trouxe com com essa tecnologia para a gente conseguir entrar em qualquer tipo de obra de infraestrutura ou qualquer tipo de obra que necessite de um volume de concreto grande já visto também que a gente também pode utilizar isso para concretos de linha por quê? porque ele permite que a gente modifique as características do nosso concreto e economize na dosagem de cimento pode ser até meio paradoxal um cimenteiro falar para economizar o uso de cimento mas isso é uma questão sustentável também nós buscamos isso e na redução do consumo de aditivos que são dois dos insumos mais caros da fabricação do concreto então isso a gente tem benefícios cercando essas tecnologias de todos os lados fora que num site igual o Júlio tem que é uma obra de infraestrutura com muita gente transitando com equipamentos pesados você reduz o número de pessoas no site isso é fundamental porque você diminui o risco de acidentes o risco de perdas você diminui a quantidade de embalagens de sacos plásticos que são utilizados para trazer o gelo extremamente poluente geralmente isso é plástico a energia gasta para a fabricação do gelo porque gelo é água e energia mais nada é extremamente alta então nós estamos falando em sustentabilidade em todos os âmbitos aqui a gente cerca tudo com sustentabilidade além de entregar tudo aquilo que a gente já comentou para o concreto para a garantia das obras mais ou menos isso eu não sei se consegui responder legal o Júlio a gente está indo para o final da nossa conversa vou pedir para você dar um fecho nesse nosso bate-papo queria saber o seguinte qual a relevância disso para a engenharia você que fica lá no campo tem que mobilizar pessoas fica preocupado tem que entregar obra tem o cronograma está chegando material está chegando insumo nitrogênio também não é um elemento fácil de trabalhar também existe uma série de especificações então eu queria que você falasse assim o futuro dessa tecnologia os cuidados a preocupação e o que dá para avançar relação aos cuidados Augusto é bem a gente tem aí um elemento que funciona uma temperatura que a trabalhabilidade dele é em temperatura do mar a gente está falando aí de 180 graus negativos certo então imagina o uso disso o toque disso num dedo humano tá e a gente tem todo um aparato de segurança são áreas isoladas tá certo que você trabalha agora é uma operação bem automatizada eu tenho velocidade de produção tá certo eu não uso mais aquela quantidade de pessoas que eu tenho que estar pesando gelo colocando isso manualmente dentro do carro veja bem que eu estou usando uma central de concreto que não tem misturadora ela é uma dosadora apenas então isso demanda muito do funcionário isso é de certa forma às vezes sabe o pessoal sai bem cansado tá certo então ela automatizou ela ficou mais simples ficou mais leve fluido tá certo então uma concretagem que eu um volume desse de 500, 600, 700 metros que eu termino ali em 12 horas 11 horas eu estou conseguindo terminar ela ali em 9 horas tá então eu tenho eu tenho ganho tenho bastante ganho então não é só a questão social não é só a questão técnica é a questão social também envolvida ok queria só complementar aqui posso Augusto pode ficar à vontade Marinho é isso que o Júlio disse é muito importante o nitrogênio é um é um é um gás que quando comprimido no estado líquido chega a menos 180 de temperatura aproximadamente obviamente isso em contato com o nosso corpo com alguma parte do nosso corpo pode causar algum acidente grave mas eu queria ressaltar que esse processo ele é tão seguro que a gente em momento nenhum entra em contato com nada do nitrogênio o nitrogênio é armazenado num cilindro específico de um dos parceiros da NitroCritic que é que é a White Martins né então assim dispensa apresentações é uma grande empresa né a Lint né e em cima da correia transportadora a gente tem a disposição de bicos de disposição de aplicação do nitrogênio né no agregado em cima da correia transportadora né ou seja é confinado essa aplicação e tudo feito pelo PLC pela automação da usina de concreto então essa é a parte boa do negócio depois que a gente entendeu a dosagem que a gente precisa né a especificidade para cada aplicação quanto eu vou precisar colocar aqui quanto ali tudo feito automaticamente então assim é segurança total a gente não tem contato com nada né é mas o tempo de aplicação meu carro o tempo de carregamento de um carro de concreto é quando se usa o gelo ele aumenta aí pelo menos uns 15 a 20 minutos certo Júlio é nessa situação eu tenho o tempo de carregamento de um carro de concreto comum tradicional como se eu não fosse colocar nada então eu tirei todo esse 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 tempo né então é só daquele trabalho exatamente legal encerrando nossa conversa aí o Daniel Alex estava com a gente vice-presidente da América Latina da Nitrocrit uma empresa americana agora falando o nome americano né começamos pelo aportuguesado agora pelo americano Nitrocrit agora ele caiu a ligação lá ficou ruim a rede eu queria agora também agradecer o Mário Gilge gerente de produtos e assessoria técnica da Cimenta por dia obrigado Mário é um prazer sempre eu estou à disposição quem quiser me contactar aí para entender melhor saber como a gente está tratando isso eu estou à disposição e fico aqui aberto as perguntas aí do meio a gente está aqui para ajudar legal obrigado Mário o Júlio aí palavra final Júlio encerrando aí a nossa conversa é eu só tenho a agradecer foi realmente um privilégio uma alegria muito grande participar dessa referência na revista referência na Constituição Civil Nacional Mário uma alegria e passo das palavras de Mário às minhas me coloco à disposição qualquer dúvida que precisarem dirimir estou sempre às ordens para essa nova tecnologia que é lá deslancha foguete não dá ré vamos para frente Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma